O médico falou o que? Se estiver pronto, vamos almoçar. Se não tiver, esperar, né? Agora vem o mingau aqui, você tomar um mingauzinho. Tomar um mingau? Quer? Vamos tomar um mingau. Eu fiz tomada para dar banho, aquela barrigada. É mesmo, comi um pouquinho para fortalecer. Tomei a sopinha? Não. Agora? Tomei a sopinha? Não, agora não. Agora não? Por que não? Está quentinha, a fruta está quentinha para comer, para esquentar. De noite. De noite já. Está de noite. Está escuro? Não. Eu vou pegar um pouquinho de sopa para você comer. E dá para o ponto. Eu vou comer também, já veio a minha comida. Tá? Tá. Rafael, estou bem. Fala. Rafael, estou bem. Rafael, estou bem. Meu netinho. Meu coração. Esfriou? Está com frio? É? Hum? Está com frio? Estou bem ao ladinho, né? De blusa. Não é? Coberta. Coberto. Um braço ruim. Está com o braço ruim? Ah, aí a roupa soltou. Olha lá, o alão está lá. Hum. É, tomava medinho já passado do braço. Já se perde de novo, coi. É? Ah, não caiu para dentro do braço. Olha lá, quando cai. Quando toma queda, não caiu, não. Ai, volta, menina. Ai, não saiu da outra. Entende? Isso que caiu. Aí, ó. A gente está funcionando lá. O braço. Bom dia. Tudo bem, mano? Vamos almoçar? Eu pego. Aqui, ó. Marmitão. Chegou uma marmitona aqui, ó. Com a Maria de Lourdes. É, aqui, ó. Sim, é. Vou pegar aqui. Espera aí. Só me marmita. Não, mano. Espera aí. Espera aí para a segurança. Vai se botar aqui em cima e nem me colocasse. Ah, esse aqui que é o meu, é? É, de lado. No banhante e aqui. Ah, já deu nesse pé, ó. Almoço. Aí, Loutinho, a comidinha, ó. Bandeira de Loutinho. Vai comer agora, né, Loutinho? Vamos comer? Vem. Quer almoçar? Vamos. Quer almoçar? É. Está pronto? Pode comer, né? É, tinha arrumado o arroz. E se me desespera. Mexi a boca do lado. Olha aqui, ó. Vamos ver para ficar forte, já. Purê de batata. Eu vou também, minha senhora. Quer ir. Quatro de um. Purê de batata. Olha. Quer de jeito. Feijão. Mexi o bolso. Né, Loutinho? Mexi o bolso hoje, né? Franguinho, ó. Franguinho com arroz. Está chique, não está? Está. Está chique no bolso. Aí, ó. Mas tem mais frangos. Franguinho? Mais coisas. Não vai ficar bem. Eita, lá. Um carinho. Ó. O carinho. O carinho. O carinho. Não vai ficar bem. Não vai ficar bem. É muito chefe. Não vai ficar bem. Agora eu vou falar. Obrigado.